Que é um saco, hein, meu? Para, irmão! Você é pra quem? Pra mim? Sandra! Sandra! Você é... Não, não quero. Sandra! Sandra? Sandra. Tu me chamou pra quê? Você tem que fazer ela parar de rir. Tu arrumou essa... Essa sem ver o conha onde? Tu arrumou. Como é o nome dela? Você tem que fazer ela parar de rir, pô! Deixa comigo, eu vou... Eu... Eu... Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de falar com ela, mas... Mais próximo. Pô, vai lá conversar com ela, vai lá conversar com ela. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Sandra. 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 Posso sentar aqui, pô? Posso sentar, fique à vontade. Posso sentar aqui, pô? Tu é casal, né, porra? Eu sou. Aqui! Tu é casal. Eu sou. Tu coisa também coisa. Coisa. Tu me chamou pra me fazer ela parar de rir. Eu vou fazer essa égua parar de rir, pô. O que é que eu vou fazer esse programa agora? O que é que eu vou fazer essa égua? Eu sou. 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 Boa!